Bom dia, o Peterinho Interesse Bom dia, o Peterinho Interesse O que é a escola? O que é o que é? Esse da igra. Me desechou na frente. Paulo, o 6-7, 6 mil e 10 mil. A primeira vez, como se dizia, agora olhamos o Miličević e o Juhas. Miga no chute. Não há nada, vamos começar a pegar. o 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